Bom dia, damas e cabalheiros, hoje eu estou para pedir um produto de estufa plástica. Estamos treinados e introduzimos um produto inovativo, com uma raça para a muralha mais elegante, com batem e com fogo. Normalmente, tradicionalmente, usamos um primer para a muralha, com uma raça para a muralha. Uma vez que vamos usar estufa plástica, vamos fazer a muralha de plato, de maneira um espelho, que também fica elegante, fica mais como uma cama de um hotel. Agora vamos usar estufa plástica, vamos fazer o seguinte, uma ferramenta que vamos fazer. Vamos fazer um drywall knife, vamos fazer um esquio de papel 320 e vamos fazer um plano. That's it. Agora aqui, o seguinte está aqui, que nós também vamos mostrar a nossa compa com um tele, para você mesmo fazer na casa, agora aqui. A primeira coisa que vamos fazer, a muralha está plástica, plástica, plástica de estufa. A muralha está plástica, 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 plástica e plástica. Agora vamos começar a juntar o estufa, a muralha. Como eu vou fazer um tele, vou começar vertical primeiro, assim mesmo que o saque para a muralha, vou começar vertical, vou colocar aqui seca, vou começar horizontal, agora vamos começar vertical agora. Agora, abri o produto com um tortilho, um novo óbvio. Já? Não se vai começar a montar. If somebody's got soul 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 You gotta make the move Se inscreva no canal. 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 E aí 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 para o Salvador, quando você usa roupa e ferramentos. Esse é um produto que não está expirado, você usa a metade, você usa a metade aqui, dois, três, quatro, cinco, um ou um mês, se qualquer. Esse é o produto que você gosta de goibes, esse é o produto que você gosta de umidade, para dentro e para fora. Esse é o produto que você gosta de shir, roupa e fácil, contra sol e contra água. Esse é um produto fantástico. Normalmente, quando você está em um gosto, você usa o primer, é barato de salivar o carro. Esse produto que você gosta de proteger o casco, e para dentro e para fora. Agora, para entrar no casco, você pode colocar algo bom para o bom para o resto da vida. Não para aqui cinco anos, porque quando você vai cambiar o custo, não. Esse é o produto que você gosta de corona. Esse é o produto que você gosta, é o produto que você gosta de corona, que você gosta de melhorar a vida. Agora que nós estamos na última fase, quando é o fermento. Aqui no ano, nós estamos usando o nosso fermento de corona, primeiro cor, qual é o produto fenomenal, é da Pappadê e Pappô. É bonito, nós estamos fazendo um bonito colô, de blanco almendra. É um produto que dá anti-ongos, é da UV-Protectant, e é da Hopi Smoothie, é da Hopi Fácil para a Lava. Agora que nós também mostramos você, com facilidade para você, uma, que dá para todas as placas de concreto e de banana, para mostrar para você, com quanta placa você tem na frente. Agora que nós também mostramos você, com o tipo de ferro para o mestre, com o tipo de ferro para o mestre, com o ferro para o mestre, com o ferro para o mestre. Primeiro problema, cofre completamente, calo. Ful, ful. Incrível produzido, incrível. O meu manto, tapa completamente. Quando eu coloco o bubaco, quando eu coloco seco completamente, com o mestre, eu vou te ver e para o mestre. Como bom e como bonita você quiser. O color blanco, almendras, que não é um color exótico, bonita, não está escuro, não está demasiado lento, tampouco. A maioria de casa na rua, tem um color que se ainda não está custa, em vez de um color tradicional, não pode usar o produto de melhor. É um produto modelo também. Então, com o coloco, basta moderno, com o meron, com o aplicativo na bagás. E como da mira, esse novo plástico, as esse superfície, super super liso, fina e fina. Mas agora, com o ferro, com o problema, que buraco na cultura sena, com o dico, e na faca gastamente ferro. e também está smooth, smooth, vira como está, natural, tranquilo, tranquilo, me está ferro concretamente, olha quanta ferro, ainda tem quantidade de ferro ainda, ainda mais que a metade me tem ferro. A casa que está lá, olha, olha quanta ferro me tem ainda, quantidade de ferro me tem ainda, vamos usar macha, macha Tiki Ferro mesmo, e ela cobre completamente por um manso, e o produto aqui também resultava beneficioso, um, é proteger a muraia, contra golpe, contra sujeira, contra humedade, contra sol, e também, eu dava espada, ou placa na ferro, porque a ferro hoje em dia não está barata, então, vira aqui, tem uma, uma ferro full, full e boa, igual quanto ferro para isto, e não usa quase, quase net, net nada de ferro, aqui na hora vamos ver que produto está cofre, hopi, hopi, bom mês. Ok, dames e caballeros, aqui nada não se chega no final, Enfield, o Korowak, põe um produto de estupo plástico atrás, de maneira como eu já sabo, ele ajuda a proteger a muraia, ele ajuda a tapar todas as pernas, ele ajuda a muraia smooth, ele ajuda a spar, ferro, ele ajuda a muraia smooth, com o patê e o papafone, que é um produto que eu recomendo, é o número um produto, na colômbia, 80%, quase 70%, 80%, 80%, 80% de casa na colômbia, na traje de produtos. Essa saliva, muito barata, é 80 florins, para um hamstring, com a cobre entre 25, por 30 virgântamentos. Também, nós temos um especial para nós, ferro um vinil de cor, de um galão, para 25 florins, que é a hora de estoccar. Nós temos uma série mais de filmamento, todos os produtos que estão instalados, todos os produtos que estão instalados, e todos os produtos que estão obtendo, na sistema Trading & Veina, com a N-A-69, com o ex-Codemso Building, com o número de telefone 5833370. Gorda que o Corona tem para melhorar, boa vida! Tchau, tchau!